Uma mulher identificada como Simone José dos Santos, de 26 anos, foi morta ao ser atingida por uma bala perdida na rua Tangará, na zona leste de Sorriso. Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital regional, mas não resistiu ao ferimento. Uma testemunha informou a nossa equipe de reportagem que o responsável pelo crime foi um rapaz que usava uma camiseta rosa, um boné branco e um short preto. O rapaz que era alvo chegou pedindo o dinheiro e foi surpreendido pelo suspeito, que chegou de bicicleta e efetuou de quatro a cinco disparos. Simone, que estava no estabelecimento, foi ver o que acontecia e acabou baleada no peito, assim que apareceu na porta. A vítima foi socorrida por volta da meia-noite e meia, e a notícia de sua morte veio na manhã desta segunda-feira. O rapaz, que era o alvo do atirador, fugiu do local. No estabelecimento, foi possível observar as marcas do crime. Na parede, o furo ocasionado por um dos disparos. No chão, o sangue da mulher. O acusado, segundo testemunha, saiu tranquilamente em sua bicicleta pela rua Tangará, sentido ABR 163. O caso, agora, passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.